O leão é o caçador mais poderoso nas terras africanas. Esse felino não tem outro predador na terra que possa enfrentá-lo e derrotá-lo. Os demais felinos do seu habitat é o leopardo e o guepardo, que são bem menores e não tem nenhuma chance contra o poderoso rei. Mas se o leão é o predador mais poderoso na região, também existe um animal que é presa, mas é um rival à sua altura. O búfalo Esses animais podem pesar mais de mil quilos de puro músculos e quando estão em uma manada liderados por um macho alfa, eles podem enfrentar qualquer predador. Quando os búfalos percebem o que podem fazer com os leões, eles atacam esses felinos que já mataram muitos outros búfalos da manada. Os búfalos são extremamente fortes, com um couro grosso, cascos incrivelmente afiados e uma cabeça dura como aço, equipada com chifres pontudos. Quando um búfalo percebe a chance de enfiar seus chifres no leão, ele ataca com tudo. O chifre afiado pode perfurar o felino facilmente. Diversas imagens de búfalos atacando leões já foram capturadas. Na maioria das vezes, os felinos conseguem escapar desses ataques, mas alguns leões podem sofrer ferimentos fatais. Existem também diversos relatos de leões que foram atacados até a morte por manadas de búfalos furiosos. O melhor que o leão tem a fazer é pegar apenas os búfalos solitários, doentes ou jovens, porque os búfalos podem dar cabo de sua vida. O melhor que o leão tem a fazer é pegar apenas os búfalos.